E aproveito para agradecer a presença da deputada Andréa de Jesus, deputado João Magalhães. Estão suspensos os trabalhos por alguns minutos. Estão suspensos. Estão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 49 de 2023. Acrescenta o inciso, votação em primeiro turno. Acrescenta inciso ao artigo 4º da lei 22.256 de 2027. Corrigindo. De 27 de julho de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. De autoria do deputado Charles Santos. De relatoria, é deputada Ana Paula Siqueira. O projeto de lei em análise visa determinar que o Estado incremente mecanismos para fomentar a oferta de vagas de emprego a mulheres vítimas de violência por empresas prestadoras de serviços por ele contratadas. Para tanto, acrescenta o inciso ao artigo 4º da lei número 22.256 de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. Nos termos do artigo 173, parágrafo 3º do Regimento Interno, cabe a esta comissão se manifestar também sobre o projeto de lei 720 de 2023, que institui o programa de capacitação profissional e geração de renda para vítimas de violência doméstica, anexada à proposição hora apreciada. Ressaltamos que os argumentos aqui apresentados se aplicam também a ele, tendo em vista a semelhança que guarda a proposição em análise. Em fase do exposto, somos pela aprovação do projeto 49 de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 a ser apresentado. Substitutivo número 2. Acrescenta o inciso ao artigo 4º da lei 22.256 de 26 de julho de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. Artigo 1º. Fica acrescentado ao artigo 4º da lei o seguinte inciso 10º. Artigo 4º, inciso 10º. Criação de mecanismos destinados a estimular a oferta de vagas de emprego a mulheres vítimas de violência por empresas prestadoras de serviços contratadas pelo Estado, inclusive por meio de contratação de mulheres cadastradas no Banco de Emprego, a que se refere o inciso 7º. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor a partir da sua publicação. Esse é o meu parecer. Em discussão, parecer. Encerro essa discussão. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto. Projeto número 884 de 2023, em primeiro turno, de autoria da deputada Lúdia Falcão e relatoria da deputada Ana Paula Siqueira. Com vistas a instituir a campanha Check-Up Feminino para orientação e prevenção de doenças no Estado, o projeto em análise tem como objetivo orientar as mulheres sobre diagnóstico precoce e a prevenção de doenças. Além disso, estabelece diretrizes para a campanha, entre elas, promoção de ações educativas sobre a importância de uma vida saudável, inclusive com alimentação adequada e atividades físicas regular. Conscientização sobre a necessidade e a disponibilidade de realização de exames periódicos e a divulgação de informações sobre as doenças mais comuns entre mulheres e suas formas de prevenção. Tendo como referência o viés de integridade da saúde da mulher, observamos no projeto em tela o empenho em disponibilizar para elas um importante instrumento de controle sobre sua saúde, permitindo tomar decisões informadas e cuidar melhor de si mesmas. Desta forma, concordamos com o posicionamento da comissão anterior e nos manifestamos de maneira favorável à aprovação da matéria na forma do substitutivo número 2 da Comissão de Saúde, por considerar que a iniciativa amplia os temas no bojo da prevenção da saúde física e emocional das mulheres, com destaque para a divulgação de informações sobre o planejamento familiar e o necessário combate à violência sexual contra as mulheres. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 884 de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, apresentado pela Comissão de Saúde. Em discussão, o relatório, encerra-se a discussão, em votação, projetos. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Passa-se a terceira ordem da fase do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento de minha autoria, requerimento número 5.108 de 2023. Antes, eu passo aqui a registrar a presença da deputada Beatriz Serqueira conosco. Deputada, muito obrigada. Eu passo a presidência à deputada Andréa de Jesus para aprovação de requerimento de minha autoria. Obrigada. Boa tarde. Requerimento de comissão de número 5.108 de 2023. Excelentíssima presidenta da Comissão de Defesa do Direito das Mulheres. A deputada subscreve, requer, nos termos do artigo 100, em 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a importância do trabalho na rede de enfrentamento à violência contra as mulheres, por ocasião da campanha dos 21 dias do ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Em votação, requerimento. As deputadas que aprovam permanecem como se encontra, aprovado. Devolvo a presidência à deputada Ana Paula Sequeira. Agradeço, deputada Andréa de Jesus. Indago aos colegas deputados que gostariam de fazer uso da palavra. Agradeço a participação de todos e todas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, o parlamentar convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigada. 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 Obrigada.